Olá pessoal, aqui é a Capagames e vamos aqui falar dos 25 anos de Sonic, este ano é o ano de Sonic Espero que os gameplays de retro continuarem na sexta feira de Sonic 3 e estou aqui a fazer um vídeo com o Sonic Generation para dedicar aqui um vídeo do Sonic para o Sonic Sonic, espero muitos mais anos de vida e que me deis mais felicidades a jogar Sonic e para mais remórias que vou deixar aí gameplays da Sega Manga Drive, onde é que Sonic esteve no seu esplendor máximo Pessoal, espero que adorem e gostem do vídeo, foi dedicado mesmo ao Sonic e Sonic dura muitos mais anos e muitas alegrias me desce na Sega Mega Drive, Sega Saturn, Dreamcast, Gamecube e para as outras consoles da nova geração e gerações todas E pessoal, espero que curtam e daqui é tudo e Capagames off my friends, fui! E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí